Oi gente, hoje eu tô aqui na Macro Baby e eu vou falar sobre mais um carrinho compacto porque agora tem muito carrinho compacto disponível no mercado e vale muito a pena vocês pesquisarem o que é melhor pra vocês. Fica ligadinho aí, não perde essa resenha que vai ser muito bacana. E hoje eu vou falar sobre a marca Silver Cross, é uma marca britânica, é uma marca que tá no mercado desde 1800, foi uma marca criada para atender a realeza, então imagina os príncipes, as princesas, eles fazem carrinhos de ouro, então imaginem o luxo dessa marca, tipo, foi feita para atender príncipe e princesa, gente, hoje tá disponível aqui pra gente com um preço excelente. Vou explicar um pouco, esse aqui é o Silver Cross Jet modelo, eu vou explicar um pouco pra vocês, é um carrinho mega hiper compacto, é o carrinho mais compacto da marca e eu vou mostrar pra vocês os benefícios desse carrinho e o que vocês podem fazer com ele, é um carrinho compacto que aceita bebê conforto e que você pode levar na caminha do avião. Muito, muito bom. Por quê? Porque existiam muitos carrinhos compactos que você não conseguia colocar bebê conforto e esse aqui é uma nova proposta deles, entendeu? Então ele tem uma capota impermeável, tem um pícabo, uma capota bem estendida pra um carrinho compacto, tem o pícabo deles, um carrinho que é confortável, não é aquele carrinho extremamente hiper confortável por ser um carrinho compacto, você não consegue unir os dois juntos, não tem jeito. E aqui eu vou deitar ele pra vocês verem, ele deita completamente, é importante falar que ele é a única marca de carrinho que tem a Belly Bar, que é essa barrinha aqui, o legal dele é que aqui ó, você consegue transformar ele em Moisés, olha só, deixa eu tirar aqui a Belly Bar pra ficar mais fácil pra colocar o Moisés, aí aqui ó, ele vira um Moisés, completamente deitado, aqui você consegue grudar aqui pra ele virar um Moisészinho, tá vendo? completamente Moisészinho, tá? Aí eu vou desfazer ele, ele aceita bebê conforto, a gente vai colocar aqui nas descrições embaixo os bebês confortos que eles aceitam, que ele aceita, aqui ele fica com a perninha dobrada e a perninha estendida, adoro essa proposta pra criança ficar completamente esticada quando tá dormindo, mais confortável, né gente? e aqui ó, vou sentar ele de novo completamente, tá sentadinho pra vocês verem, vou voltar com a Belly Bar e vou fechar ele pra vocês verem é um carrinho mega hiper compacto que pesa 5.8 quilos e suporta criança até 18 quilos, um pouquinho mais de 18 quilos e eu acho que vale a pena mostrar como ele fica fechado pra vocês, porque é incrível aqui ó, eu venho aqui, desmonto aqui, dou um soquinho aqui e vira uma bolsa já vem com capa de chuva e já vem com a bolsa pra você colocar em cima, olha aqui, moderno amei, agora eu vou abrir pra vocês verem ele também é todo com barra em couro, aqui é couro, ó, aqui também é couro aqui tem uma ventilação bem bacana e ele pesa só 5.8 quilos, custa R$349,99 aqui na Macrobaby vale super a pena investir nesse carrinho espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deem like nesse vídeo deixa aqui pra gente os comentários de vocês sobre quais carrinhos vocês querem ver e não esquece de dedicar pra amigo, não esquece de se inscrever no canal tô contando com vocês, beijo, obrigada